Eu apresento dois canais para se inscreverem e curtir deixando seu like. Primeiro é o canal de games para você visitar e se inscreverem e curtir. O outro canal são livros de diversos assuntos para vocês terem uma boa leitura. Se inscrevam e curtam esses canais. Os links estão na descrição abaixo. Livro. A Caçada. As Presas. Capítulo 6. Alguém me sacode para me acordar. Abro os olhos e vejo o rosto pálido de David. O que foi? Pergunto. O céu está escuro. Ainda é noite. Mais caçadores? David balança a cabeça. Não. Outra coisa. Epap. Ele está bem? Está. David faz uma pausa. É uma coisa. Não sabemos exatamente. Fico de pé num salto. A corrente está mais forte. Parece uma torrente agora. Como se a paciência do rio tivesse acabado de repente de uma vez. Borrifos de água. Disparados para cima como gêiseres. Caem no convés deixando marcas de mãos abertas. O céu está tão negro e caótico quanto o rio. Nuvens pretas aglomeradas. Todos estão olhando para mim. O medo evidente nos olhos arregalados e lábios tensos. A corrente está rápida por causa das chuvas recentes. Digo, tentando acalmá-los. Mas eu não ficaria com medo por causa disso. Perdemos as varas. A corrente as arrancou de nossas mãos. O quê? Mas não foi por isso que acordamos você. Explica David. Está ouvindo esse som? A princípio, não ouço nada além de água batendo no barco. Mas, aos poucos, começo a perceber um leve cibilar. Como estática no rádio, um som distante. Mais perturbador. Fecho os olhos e me concentro. A nossa frente. Mais abaixo no rio. Ouvi pela primeira vez há uns dez minutos. Diz Epap. Baixinho. Ia e vinha, oscilando. Mas agora. Escute só. Está cada vez mais alto. Mais próximo. Olho para frente. O mais ao longe que consigo. Mas, nesta escuridão, isso não passa de cinquenta metros. Até as margens sumiram de vista. O medo arranha minha espinha como uma unha suja. Acho que é uma cachoeira. Comenta Epap. O cientista nos ensinou que cachoeiras fazem um som sibilante quando você se aproxima delas de longe. Ele se vira para mim, o rosto coberto de respingos do rio. O que você acha, Gene? Não sei nada sobre cachoeiras. Até agora. Achava que elas só existiam em contos de fadas. Olho para a escuridão à frente. O sibilar se transforma em um estalo contínuo. Mais alto. Mais ameaçador. Acho que este barco está indo direto para uma cachoeira. Opina Epap. Precisamos nos preparar para nadar até a margem. Ele olha para mim, e eu a sinto em resposta. Vou pegar as cordas. Nos quinze minutos seguintes, a fúria do rio se intensifica. O barco gira como um carrossel fora de controle. Gotas de chuva caem como se lançadas com fúria. E aquele sibilar sempre presente fica cada vez mais alto. Nós nos reunimos ao redor de Epap. Ele passa uma corda em volta de nossos corpos e nos amarra com segurança, fazendo nós firmes. Apertamos os olhos contra os respingos de água e o vento frio, tentando manter o equilíbrio no barco que balança e gira. Olhem para mim, pede Epap. Todos vocês. Olhem para mim. Precisamos pular deste barco. Nadar até a margem. Epap. Não sei. Não. Interrompe Jacob. A correnteza está forte demais. Pode ser que a gente seja carregado. Se separe. Sejamos puxados para o fundo. Não temos escolha. Grita ele em resposta. Segurem-se a esta corda. Se você for puxado para baixo, se for carregado, não solte a corda. Vamos ser puxados mesmo assim. Grita Jacob, balançando a cabeça. Não. Responde Sissi. Epap está certo. Temos que pular, com a corda amarrada firme ao redor do peito e sob as axilas. Nos aproximamos da beirada com cuidado. Sissi se vira para mim, a boca bem perto do meu ouvido. Você e eu. Temos que ficar juntos. Temos que ficar juntos. Ela verifica minha corda. Puxa-a até ficar esticada. Os dedos molhados e brancos. As articulações salientes. Os outros. Eles não sabem nadar muito bem. David e Jacob até conseguem um pouquinho. Mas Ben e Epap serão peso morto. Entendeu? Faço que sim com a cabeça. A velocidade do barco é apavorante. Por um segundo horrível, o barco é levantado no ar e cai de novo na água. Pessoal, vou contar até três. Grita Sissi. Lembrem-se, não soltem a corda. Batam as pernas. Não usem os braços. Suas mãos nunca devem soltar a corda. Entendido? Não soltem nunca. Olhe para o rio. E a água parece uma loucura rodopiante. Não vai dar certo. Seremos carregados. Jacob está certo. A correnteza está forte demais. 1. Começa a Sissi. Assim que cairmos na água, seremos sugados para o fundo, e então puxados em seis direções diferentes pelas correntes letais no fundo do rio. Vamos nos jogar em um buraco negro mortal. 2. Ao meu lado, Jacob fica com o corpo tenso de repente, como se tivesse percebido alguma coisa. 3. Sissi dobra os joelhos, preparando-se para pular no rio negro. Ao longo da beirada, os outros parecem manchas cinza, também se preparando. Eu dobro os joelhos. Pulo. Parem. Berra Jacob, jogando o corpo para longe da beira. A corda fica esticada e me para no ar. Sou puxado para trás. Um ruído abafado escapa da minha boca, e eu caio no convés. Segundos depois, como ecos atrasados, ouço o som dos outros tombando atrás de mim. Jacob! Grita Sissi. O que você está fazendo? Nós temos que descer a cachoeira. Responde ele. Temos que ficar no rio. De que você está falando? Pergunta Sissi, a chuva batendo em seu rosto. Os caçadores não sabem nadar. Explica Jacob. Os olhos dele brilham de empolgação. Se afogam com facilidade. Foi o que o cientista nos contou. Lembra? Ele disse que eles são dominados por um reflexo de pânico se a água passa da linha do maxilar. Eles ficam paralisados e se afogam em segundos. E daí? Retruca Sissi. Pense bem. Para eles, uma cachoeira é morte certa. Eles jamais se aventurariam além. Seria suicídio. Mas esse não é bem o caso para nós. Sabemos nadar. Podemos sobreviver a uma cachoeira. É como uma fechadura a qual só nós temos a chave. É a ponte para a liberdade que só nós podemos atravessar. É por isso que a instrução da tabuleta nos manda ficar no rio. Não sei. Responde Sissi. Jacob não se deixa bater. Acho que foi por isso que o cientista nos ensinou sobre cachoeiras. Para nos preparar para isto. Mas vocês lembram? Ele sempre as descrevia de uma forma bela, encantadora. Como se fosse um portão para o paraíso. Ele balança os braços com empolgação. E de repente me lembro do desenho que Epap estava fazendo ontem. Era uma cachoeira linda. Um oásis de beleza. Temos que continuar no rio e descer a cachoeira. Insiste Jacob. Você não está pensando direito. Jacob. Retruca Sissi. Ali na frente tem uma cachoeira. Eu sei, eu sei, eu sei. Responde ele. Fechando os olhos com força. Suas mãos se abrem e fecham. Mas temos que ficar no barco. Sinto isso. Do que você está falando? Fiquei no rio. Grita Jacob. Era isso que dizia a tabuleta. É o que o cientista quer que a gente faça. Ele quer que a gente fique aqui. Que continue em frente. Até certo ponto. Exclama Sissi. Tem uma cachoeira chegando. O que você está sugerindo é loucura. Por favor, Sissi, pede Jacob. Com olhos suplicantes. Não vamos nos desviar nem um pouco. Vamos fazer exatamente o que o cientista instruiu. Ficar no rio. Porque é o que vai nos levar à terra prometida. Ao leite. Ao mel. Às frutas e ao sol. Às ruas cheias de outros humanos. Estádios esportivos. Parquinhos. Parques de diversão com milhares de crianças. Se seguirmos as instruções dele, chegaremos lá. Ele balança a cabeça de um lado para o outro com violência. Lágrimas escorrendo de seus olhos. Vale a pena correr o risco. Por favor, Sissi. Sissi morde o lábio inferior. Olha para o rio à frente. O rosto concentrado. Ela encara Jacob. Sempre ficamos juntos. Não ficamos? Pergunta para eles. Sempre. Sissi. Responde Jacob. Com a voz rouca de emoção. Então, o que quer que eu decida? Todos faremos. Certo. Continua ela. O garoto assente. Quer dizer que você confia em mim? Confio. Ela respira fundo. Vamos sair deste barco. Neste instante. Os ombros de Jacob desabam. Um relâmpago corta o céu de repente, deixando à vista a silhueta das montanhas ao leste, um colosso corcunda e preto, tão perto que posso sentir o cheiro amiscarado de uma floresta de mogno. Por um milissegundo, veja o rio. Torrentes de água avançam com velocidade e força apavorantes. Ele se transformou em uma fera desembestada, ondulando e espumando, raivoso, direto para a montanha. Não a contorna, nem avança por uma passagem estreita. Mas, de alguma forma, segue direto para o coração das trevas. Coloco a mão no braço de Sissi e balanço a cabeça. É tarde demais, Sissi. O rio já virou um túmulo. Se pularmos, vamos nos afogar. Ela aperta os olhos contra o vento e a chuva, projetando o maxilar devido à frustração. Sabe que estou certo. Não há mais nada a dizer. A água do rio se mistura com o vento cortante e encharca nossos rostos. Olhamos para a frente, imaginando o que nos aguarda. Cinco minutos depois, a chuva para de repente e a temperatura despenca. A noite fica mais escura. Ficamos encharcados de tinta negra. O rio ruge ao nosso redor, produzindo um eco retumbante. Entramos em alguma coisa. Um túnel escuro e profundo. Que nos leva para dentro de uma das montanhas ao leste. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Murmura David ao meu lado. Estamos na montanha. Estamos na montanha. Entramos nela de algum jeito. Eu fecho os olhos. Abro-os outra vez. Não faz diferença. É o mesmo negrume impenetrável, seguido de mais e mais negrume, até que a desorientação chega a quase provocar pânico. Tudo está mais escuro, mais rápido, mais úmido e mais alto. O rugido da cachoeira é ensurdecedor. Se preparem! Grita Cici. Estamos agachados juntos, os braços unidos. Acorda prendendo uns aos outros. Fiquei apoiados em um joelho. Um joelho no chão. Preparem-se para pular. A voz dela é sufocada. Eu me apoio em um joelho, puxando bem para perto de mim. Sinto uma névoa de respingos fina no rosto. Devemos estar nos aproximando da queda. Quando cairmos, pulem o mais longe do barco que conseguirem. Grito, sem saber se eles são capazes de me ouvir naquela barulheira. Encolham o corpo e não soltem a corda. Não importa o quanto a gente caia, não soltem a corda. Passo os olhos pelo grupo, tentando descobrir se alguém me ouviu. Mas não consigo ver nada. Só posso sentir a tensão dos outros corpos, o medo que emana deles aos montes. E então, chegamos à cachoeira. O rugido é ensurdecedor. Abro a boca para gritar, mas até o medo fugiu. O barco começa a se inclinar para a frente, pouco antes de cairmos no precipício e de sermos acometidos pela sensação nauseante do vácuo. Quero apenas segurar a mão de Sissi. E, de alguma forma, mesmo na escuridão, encontramos a mão um do outro e nosso aperto é forte, intenso e calorosamente humano. E a cachoeira está ali. Depois não está. Então estamos caindo em uma garganta de escuridão. Caímos pelo que parece ser uma eternidade.